Jesus, Maestro, Rei dos Reis, o único caminho a seguir Aquele que nunca deixa de ser, me dá a sua doce intenção Jesus, Maestro, Rei dos Reis, o único caminho a seguir Aquele que nunca deixa de ser, me dá a sua doce intenção Já posso ouvir em meu coração o som envolvente que me embala em uma canção Posso sentir cada tesouro roubado, rebrilhar com força, ser igual Ofuscando o medo que havia em mim Jesus, Maestro, Rei dos Reis, o único caminho a seguir Aquele que nunca deixa de ser, me dá a sua doce intenção Jesus, Maestro, Rei dos Reis, o único caminho a seguir Aquele que nunca deixa de ser, me dá a sua doce intenção É uma canção especial e não há nada nesse mundo Algo assim Quero sentir Quero cantar Quero mergulhar Na tua canção Jesus, Maestro, Rei dos Reis, o único caminho a seguir Aquele que nunca deixa de ser, me dá a sua doce intenção Jesus, Maestro, Rei dos Reis, o único caminho a seguir Aquele que nunca deixa de ser, me dá a sua doce intenção Sônia, Maria, Mário, 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 Mário e Mário, 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 Mário! Mário, 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 Mário Tchau, tchau